Você quer abrir uma cafeteria, mas tem dúvidas do que oferecer aos clientes, além do café? Nesse vídeo eu vou te apresentar 6 ideias que vão te ajudar. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Receba mais conteúdo como esse se inscrevendo aqui no canal, apertando o sininho para ser notificado e já deixe seu joinha nesse vídeo. Primeiramente, analise todas as ideias que eu vou te apresentar e anote as que você achar mais interessantes. Primeiro, diversos tipos de cafés. Em uma cafeteria você tem que vender mais do que uma opção de café. Além do expresso comum ou do café com leite, é preciso agregar valor ao seu cardápio com muitas outras opções. Essa, por exemplo, é uma tática que dá muito certo para grandes marcas mundiais, como é o caso da Starbucks. Mocha, latte e muitas outras opções são certeiras em uma cafeteria. Sem falar nos cafés especiais, moídos na hora ou cafés coados, cafés gelados e muitos outros que existem por aí. Segundo, outras bebidas. É possível variar bastante nesse sentido. Água, refrigerantes, chocolate quente, suco naturais da fruta, mate, chás e em alguns casos vinhos e outras bebidas alcoólicas. Só lembrando que tudo que for disponibilizado na sua cafeteria precisa ser de alta qualidade, ok? Terceiro, doces e tortas especiais. Entre os mais comuns estão tortas de limão, chocolate, floresta negra, prestígio e outras. Brigadeiros gourmet, pudim, crepes doces, tapiocas doces, dependendo de onde você mora, macarrons, brownie, bolo no pote, mousse e muitos outros. Quarto, tortas salgadas. Tortas salgadas também é um clássico nas cafeterias. Lembre-se de analisar o que as pessoas daí costumam comer, pois existem sabores regionais. As que são consideradas tradicionais são frango com catupiry, camarão com catupiry, palmito e bacalhau. Quinto, salgados. Assim como os doces, os salgados seguem firme e forte em cafeterias de todo o Brasil. Você precisa pensar neles em recheios diferentes e formatos mais bonitos, menos oleosos e calóricos, como os que a gente come nas ruas normalmente. Entre os salgados de cafeterias mais comuns estão quibe, enroladinho, pastel de forno, coxinha, esfirra fechada e empada. Sexto, refeições leves e rápidas. Também é possível encontrar refeições leves e rápidas em cafeterias. Acredito que se você estiver localizado em uma área comercial, deve apostar nisso sim. Entre as opções nesse sentido estão salada de todos os tipos, crepes recheados, risotos, massa, lanches naturais, entre outras opções que dependem muito da sua região. Outra coisa, teste tudo antes de começar a oferecer. Esse é um ponto importante. Por isso, assim que tiver definido um cardápio, é hora de fazer o teste com seu chefe ou com você mesmo, caso você cozinhe. Experimente todas as receitas, veja se estão boas, se dá pra colocar algo especial e diferente. Assim você tem mais chances de conseguir construir um cardápio de qualidade, que vai agradar o seu público-alvo e te fazer ter mais sucesso com a sua cafeteria. É isso! Eu espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar. Deixe seu comentário aqui pra gente saber e não esqueça do seu joinha pra nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!